E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar então? Pai Santo, nós te louvamos. Te louvamos pela Tua Palavra, que o Senhor entregou de forma inspirada, infalível, inerrante. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra atravessou séculos, Pai. Para chegar até nós, na nossa tradução, para que a gente possa estar aqui, lendo a Tua Palavra, inspirada. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça em se revelar a nós de maneira tão especial. Obrigado porque a Tua Palavra é viva e eficaz, Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, fale aos nossos corações, nos transforme. Que o Teu Santo Espírito, Deus, que habita em nós, penetre no mais profundo da nossa alma, Deus. Que Ele entre naqueles corredores mais escuros do nosso coração e traz a Tua luz ali, Deus. Para que deixamos de pecar, deixamos de desobedecer ao Senhor e andamos em santidade, em fé e amor. Em nome de Jesus, amém. Essa semana aconteceu uma situação lá em casa, que me levou a pensar acerca da importância de uma testemunha. Às vezes acontece lá em casa o seguinte. A Thalita, cinco anos, está brincando com o Josué, de dois aninhos. E aí, por exemplo, o Josué começa a chorar. Aí eu vou lá nele, né? E aí eu chego para ele e pergunto. E aí é, o que aconteceu? Aí ele fala daquele jeito, né? Tatá, pegou meu bonequinho. Aí eu volto para a Thalita e pergunto. Tatá, o que aconteceu? Aí ela fala daquele jeito, né? É porque eu estava brincando com o bonequinho e aí o Josué pegou de mim. Aí eu peguei dele. Beleza. Eu tenho dois testemunhos aí parciais. Eu não consigo estabelecer o que realmente aconteceu. Eu não consigo estabelecer ali o fato para eu poder tomar alguma providência. Então, eu preciso recorrer a alguma testemunha, a uma testemunha confiável, que confirme para mim o que realmente aconteceu. Então, eu me volto para a minha esposinha. Aí eu pergunto para ela. E aí, Michele, você viu o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ela me explica o que aconteceu. Que, na verdade, o Josué estava brincando com o bonequinho. Só que a Thalita foi lá e pegou dele. Só que aí ele foi lá e pegou dela de novo. Aí ela foi lá e pegou dele de novo. E aí ficou desse jeito. E aí, enfim, o menino começou a chorar e toda essa bagunça. Então, olha só que interessante, gente. A gente precisa de testemunha até dentro de casa, para não cometer injustiça com os filhos. E testemunhas são importantes em vários contextos, como a gente sabe. Para assinar um contrato, a gente precisa de testemunha. Para casar, precisa de testemunha. Na legislação brasileira, o testemunho de alguém pode servir como prova de que outra pessoa fez tal coisa ou aconteceu tais e tal e tal situação. E essa questão do testemunho de alguém é tão séria que nos dez mandamentos trata... Tem um mandamento lá que trata exatamente disso. Qual que é? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E no Antigo Testamento, que era ali um contexto no qual o testemunho de alguém era a principal prova de que um crime ou um delito aconteceu, isso se revestia de uma importância enorme. Por exemplo, em Deuteronômio 19, 15, diz que para estabelecer um fato acerca de qualquer pecado, qualquer crime, qualquer delito, era necessário testemunho o depoimento de duas ou três testemunhas. Uma só testemunha não era suficiente para condenar alguém. E essa importância ainda persiste. No nosso Código Penal Brasileiro, prestar falso testemunho constitui crime contra a administração da justiça. Se você for testemunha e mentir, é crime. Dois a quatro anos de recusão. E piora o tempo se você receber uma graninha. Então, veja só. Você chama uma testemunha para quê? Para atestar a veracidade de um fato. Para confirmar que algo realmente aconteceu assim e assado. E aí, nesse texto, João chama três testemunhas que confirmam a historicidade da fé cristã. E as três testemunhas que ele chama atestam que a salvação aconteceu na história. Por isso que eu coloquei o título do estudo de redenção no tempo e espaço. Ou redenção no espaço e tempo. Deus em Jesus Cristo se revelou, interveio no mundo, e isso é um fato histórico. Está certo? Então, a gente vai ver como que João argumenta isso aí. E quais são as implicações disso para a gente. Primeiro, vamos relembrar aí, né? Já tem aí sete ou oito estudos que a gente está fazendo em primeiro João. Vamos tentar relembrar os propósitos de João. Basicamente, João quer dar segurança da salvação para os cristãos. E, ao mesmo tempo, combater os falsos mestres, né? Os gnósticos. Lembra desse pessoal? Pelo pessoal que negava que Jesus havia vindo em carne. Havia várias maneiras que eles estavam negando a vinda, né? O corpo de Jesus mesmo. E aí, para alcançar esse duplo propósito de dar segurança para o crente e esse propósito apologético, né? De defesa da fé, de combater os falsos mestres, o João, ele fornece, ao longo da carta, como a gente tem visto, três testes que dão certeza para o cristão de que ele está em Deus e revelam também que os falsos mestres não estão em Deus. Quais são os três testes? Quem lembra? Pode falar. Não é pergunta retórica. É o teste moral que envolve a obediência a Deus, né? A vida de santidade. O cristão pratica a santidade enquanto que os falsos mestres eles não estão nem aí com o pecado. Não se importam com o pecado. Aí a gente tem também o teste social que envolve o amor ao próximo, né? O cristão ama o próximo como reflexo do amor de Deus. E aí os falsos mestres não se preocupam com relacionamentos na comunidade da fé. Inclusive, eles promovem divisão na comunidade. E terceiro, o teste doutrinário. Então, são esses três testes aí que estão ao redor da carta. O teste moral, social e o doutrinário. E o doutrinário envolve você crer no ensino correto. Especificamente no ensino a respeito de Jesus Cristo. No ensino a respeito de Jesus Cristo ensinado pelos apóstolos que hoje nós temos na nossa Bíblia de modo inerrante e infalível. Então, os falsos mestres eles criam e ensinavam também doutrinas estranhas a respeito de Jesus. Nos estudos passados a gente viu isso aí. Então, o que está envolvido no nosso texto que a gente leu aí do 6 ao 12 é exatamente o teste doutrinário. Crer no ensino correto a respeito de quem é Jesus Cristo. Então, a respeito disso, o João vai chamar essas três testemunhas que atestam o fato de que Jesus veio em carne. Então, é como se João chamasse essas três testemunhas para provar que ele está falando a verdade. Que a salvação aconteceu na história que Jesus veio em carne. Então, vamos ver quem são essas três testemunhas aí no verso 6 a 8. Diz assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Este quem, né? Referência lá ao verso 5 que a Mariana pregou. Quem é o que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este, o Filho de Deus, é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. Pula lá para o verso 8. Três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Muito bem. deixa eu tomar uma água aqui. Essa parte precisa. Esse é o texto mais difícil da primeira carta de João. Por quê? Porque nós temos dois probleminhas aí nesse trecho. O primeiro é um problema de interpretação. O que que João quer dizer com a água e o sangue testemunham a respeito de Jesus? O que é isso? Água e sangue testemunhar a respeito de Jesus? E aí existem várias possibilidades. Mas eu vou sugerir uma aqui que, a meu ver, pelo estudo, se adequa um pouco mais ao contexto da carta. o segundo problema tem a ver com os manuscritos da carta de João. Os manuscritos que nos auxiliam a reconstruir o que o apóstolo João escreveu originalmente. Lembra que a gente não tem texto, a carta que o João escreveu, o original, e se perdeu porque era escrito em papiro. E o papiro dissolve muito rápido. É um papel com uma qualidade bem inferior aos nossos papéis. Então eram feitos várias cópias. Então a gente vai começar por esse probleminha aí, por esse probleminha textual dos manuscritos, porque ele é um assunto muitíssimo interessante e vale a pena a gente gastar um tempinho com isso. Até coloquei um vídeo lá no grupo da Mocidade, do Iago, dando um resumão a respeito de manuscritologia. Sou fascinado por esse campo. Então vamos lá. Algumas cartas no Novo Testamento, incluindo essa de 1ª João, deveriam circular entre as igrejas. Alguém abre aí em Colossenses 4,16, por favor. Colossenses 4,16. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala aí. Aí pode ler assim, bem alto. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a de Laodiceia. Leide-a igualmente perante vós. Olha que interessante. Então, Paulo manda a carta aos Colossenses e ele fala no final, olha, depois que vocês lerem, manda para Laodiceia e vocês têm que ler também a de Laodiceia. Certo? Então, olha só, as cartas eram destinadas a um público amplo. Na verdade, os documentos do Novo Testamento, os Evangelhos, Atos, as cartas, Apocalipse, os documentos do Novo Testamento circulavam entre as igrejas. Mas não era, como eu falei, o original que circulava. Eram várias cópias. Então, aconteceu o seguinte, a primeira igreja recebia a carta, copiava e mandava para outra igreja. Que copiava e assim por diante. E como você sabe, quando você vai copiar, copiar no sentido de reescrever, não é CTRL-C e CTRL-V, é copiar mesmo no sentido de reescrever. Quando você vai copiar alguma coisa, o que acontece? Você come uma letra ou você acrescenta uma letra, você troca uma letra, às vezes acontece com palavras também e às vezes acontece isso até com frases. Às vezes você está lendo um negócio e o seu olho pula uma frase e aí você não percebe ou então você repete uma frase e aí você vai perceber depois. Gente, e é essa a situação que nós temos nos manuscritos do Novo Testamento. Nós temos várias cópias com essas pequenas diferenças entre elas. Pequenas diferenças entre elas. Aí você pode pensar, ué, como é que a gente sabe então o que João escreveu originalmente? Gente, isso aqui é fascinante. Olha só como que Deus pelo seu singular cuidado e providência, como diz a Confissão de Fé de Westminster, pelo seu singular cuidado e providência, conservou a sua palavra. A gente não tem dez, a gente não tem trezentos, nós não temos mil manuscritos do Novo Testamento. Nós temos mais de vinte e cinco mil manuscritos do Novo Testamento, incluindo volume completo do Novo Testamento, incluindo fragmento de texto, documentos em grego, que foi a língua original que o Novo Testamento foi escrito, documentos em grego, traduções em latim, traduções em outras línguas e distribuídos ao longo dos séculos. e é aí que entra uma ciência fascinante chamada manuscritologia. Esses estudiosos pegam esse monte de manuscritos, comparam uns com os outros, separam por grupos, separam por famílias, quais que são parecidos, qual tipo de material que foi usado para escrever, se é papiro, se é pergaminho, se é o códex, que é tipo a nossa Bíblia, assim, com formato de livro, qual o idioma que foi escrito, se é o grego, se é da língua original que foi escrita, ou se é uma tradução, por exemplo, latim, qual o tipo de letra também que foi usada, porque em determinado momento o tipo de letra mudou, quando que foi escrita, etc, etc. Eles verificam isso tudo. E em alguns casos é possível até mesmo deduzir onde, quando e como essas divergências aconteceram, que é o caso aqui do nosso texto. E aí todo esse trabalho minucioso serve para quê? para se remontar o que os escritores escreveram. E é por causa exatamente dessa enorme quantidade de manuscritos que a gente pode dizer que o texto que a gente tem nas Bíblias, irmãos, é extremamente confiável. São pouquíssimos textos em que, são pouquíssimos lugares em que existe dúvida se determinada porção foi ou não escrita originalmente. e como você notou aí, como eu falei, eu deixei de ler esse pedaço do verso 7 e o pedaço do verso 8 que está entre colchetes. Olha aí o que está escrito aí. Verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito e estes três são um e três são os que testificam na terra e aí o texto continua, né? Então, os editores da nossa tradução, da revista Almeida e atualizada, os editores da nossa tradução colocam os textos em colchetes na Bíblia para indicar para a gente que está lendo a Bíblia que essa é uma passagem disputada, que tem dúvida se é original ou não. Em alguns textos, inclusive, você pode ver que até eles colocam na nota de rodapé, assim, do tipo, olha, em alguns manuscritos consta determinada leitura, em alguns manuscritos não tem determinado texto. E esse texto aí que está em colchetes em 1 João é muito interessante, a história dele é famosíssima. Esse textinho aí, ele aparece em alguns poucos manuscritos em latim, mas ele não consta na grande parte dos manuscritos. Ele consta em pouquinhos manuscritos em grego, também, mas na maioria dos manuscritos ele não está lá. E aí, vem o ponto mais importante dessa falação toda que eu estou falando aqui. É que nenhuma doutrina, nenhuma doutrina cristã depende ou é afetada por esses trechos que a gente tem dúvida. Nenhuma doutrina. Olha o texto aí que está em colchete aí. Qual a doutrina que está aí? Qual a doutrina que está aí? Pai, a Palavra e o Espírito e esses três são um. O que é isso? Trindade. Trindade. A doutrina da trindade depende somente desse texto? Não. A doutrina da trindade é refutada ou enfim, é negada por esse trecho? Também não. Esse textinho aí contém uma verdade. Só que nós temos um alto grau de confiança de que ele não foi escrito por João. Isso não deve causar espanto na gente. Eu vou explicar por quê. Por quê? Lembra que o Novo Testamento foi escrito em grego? Então, os manuscritos em grego têm um grande peso na hora de avaliar o trechinho. E acontece que esse trechinho aqui, como eu falei, ele aparece em algumas traduções da Bíblia em latim, mas não consta em nenhum manuscrito grego mais antigo. Antes do século X. Mil anos de Bíblia e a gente não tem esse texto em 1 João. Somente quatro manuscritos gregos do século XIV para frente é que essa passagem vai estar incluída lá como se fosse no próprio texto da carta, como se fosse o próprio argumento do João ali. E tem outros quatro textos, quatro manuscritos gregos, que esse texto está escrito na margem. Igual a gente faz nas nossas Bíblias mesmo. A gente puxa uma setinha, escreve ali um comentário, escreve ali o que chamou a atenção, uma reflexão. É tipo assim. E além de ter esses poucos manuscritos em grego, os pais da igreja, que são os teólogos do século II ao século V, os pais da igreja que defenderam a doutrina da trindade contra várias heresias que surgiram, eles nunca citam esse texto como texto-prova da doutrina, da trindade. Ou seja, esse textinho aí, ele tem poucas testemunhas. Olha só que interessante. E aí, o que aconteceu, então, para esse texto aparecer em algumas das nossas traduções das Bíblias? Essa daqui, a revista atualizada, aparece. Na nova versão internacional, na nova versão transformadora, essas mais recentes, esse texto também foi retirado, porque já se entendeu-se que ele não é original. Então, o que aconteceu para esse texto está em algumas traduções nossas. Ao que tudo indica, alguém estava estudando o manuscrito em latim do primeiro João, e aí ele escreveu essa observação aí na margem do texto. Olha, no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito, esses três, são um, ele escreveu lá, como se fosse uma notinha, uma observação. Aí, o que aconteceu? Outra pessoa pegou esse manuscrito, com o textinho na margem, copiou, só que inseriu esse comentário aí no meio do texto, no meio da tradução. Então, é como se a gente tivesse esses textos em negrito aí, como se fosse o título aí. Deus é amor, o tríplice testemunho sobre Cristo. Gente, isso não está na Bíblia. Nessa parte aí, não está, o João não escreveu isso aí. Então, é como se ele tivesse pegado esse comentáriozinho e colocado, olha, o tríplice testemunho sobre Cristo é o que João escreveu. É como se ele tivesse feito isso. Aí, ele colocou lá no meio. E aí, essa frase acabou sendo copiada para outras versões latinas e chegou a ser incluída numa versão muito importante lá no século IX, numa tradução latina da Bíblia chamada Vulgata. Talvez você já tenha escutado. É muito importante. E na época da Reforma Protestante, a Vulgata era muito conhecida, era muito utilizada. Só que a Reforma Protestante, ela trouxe aquele movimento de voltar às fontes, de voltar ao texto original, ao texto grego, e isso envolvia o solo escritura e tudo e tal. E aí, um sujeito chamado Erasmo de Roterdã decidiu fazer esse trabalho de manuscritologia. Compilou todos os manuscritos gregos do Novo Testamento que ele tinha ali na época para editar uma versão completa do Novo Testamento em grego. Completinha, assim, como se fosse um livro mesmo, igual a gente tem. Para quê? Para as pessoas poderem estudar, pudesse traduzir também para outras línguas diretamente do grego, sem depender das outras traduções, que era muito comum. Só que ele não encontrou nenhum manuscrito grego de 1 João que tivesse esse trechinho. então ele não colocou lá na versão que ele editou. Esse texto só tinha nas versões latinas. E aí, quando ele publicou a versão do Novo Testamento grego, o pessoal que amava a Vulgata ficou bravo. E aí, criticou o trabalho dele porque não tinha o texto de 1 João e tudo e tal. E aí, ele ficou chateado e prometeu o seguinte, olha, se vocês acharem um manuscrito grego que tenha esse texto aqui, eu vou colocar. O que aconteceu? Apareceu um texto, um manuscrito grego. E aí, ele teve que cumprir a promessa. Aí, ele colocou esse trechinho na terceira edição do Novo Testamento grego dele. Só que ele fez isso a contra gosto porque ele suspeitava que esse manuscrito grego que foi encontrado e foi mostrado para ele não era antigo. Ele tinha suspeito que era bem recente ali da época dele. Realmente, ele tinha razão. Hoje, a gente tem esse manuscrito que data de 1520. E ele até, inclusive, escreve isso na terceira edição, na nota de rodapé lá. Ele fala dessa suspeita dele. Só que o que aconteceu? O Novo Testamento grego do Erasmo, que ele editou, que ele compilou, serviu de base para um monte de tradução da Bíblia. Por exemplo, a Alemão, feita por Lutero, a Inglês, feita por William Tyndale, e também a famosa versão inglesa, King James, também foi baseada no texto grego editado por Erasmo. E, adivinha só, serviu de base para a tradução da João Ferreira de Almeida. Veja só a explicação da sociedade bíblica do Brasil a respeito desses textos entre colchetes. Isso está lá no começo da Bíblia, aquela partezinha que a gente não lê, mas está lá as explicações, dos sinais e tudo e tal. Ela fala o seguinte, algumas passagens do Novo Testamento aparecem entre colchetes. Essas passagens não se encontram no texto grego adotado pela Comissão Revisora, mas haviam sido incluídas por Almeida com base no texto grego disponível na época, que era o texto de Erasmo, que o João Ferreira de Almeida traduziu. E daí com tudo isso? acontece que esse probleminha aqui, né, de manuscrito pra cá, colchete pra lá e tal, cai como uma luva no próprio contexto dessa carta e que nem foi imaginada por João, mas foi pensada por Deus. Lembra que João quer dar segurança da salvação para os cristãos. e um dos testes é o quê? É crer na doutrina correta a respeito de Jesus ensinada pelos apóstolos. E nós encontramos a doutrina dos apóstolos onde? No Novo Testamento. E o Novo Testamento é o texto antigo que tem o maior número de testemunhas. São mais de 25 mil manuscritos, cerca de um milhão de citações dos pais da igreja. Você virtualmente consegue reconstruir o Novo Testamento inteiro só pegando as citações dos pais da igreja. Então, irmão, se você ouvir por aí, olha só, a Bíblia foi adulterada, a fé cristã foi corrompida, é impossível saber o que foi escrito originalmente. gente, bobagem, ok? Exagero, é desconhecimento. Porque se você aplica esse raciocínio para o texto que tem a maior evidência documental da história, você também tem que dizer que não é possível saber o que que os filósofos, o que que os historiadores antigos escreveram. Não dá para saber nada da história sustentável. Então, é claro que para quem não crê, não adianta apresentar esse monte de evidência. porque a pessoa está morta espiritualmente. E a Bíblia é um livro escrito por humanos, inspirado por Deus. E como diz a Confissão de Fé de Westminster, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade, verdade da Bíblia, e divina autoridade provém de quem? Provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica, testemunho de novo, testifica em nossos corações. Então, nós podemos ter confiança de que o que nós temos é sim a palavra de Deus preservada por séculos. Deu para entender alguma coisa que eu falei? balança a cabeça que não dá para... Pois bem, resumindo então, esse trechinho aí contém uma verdade, mas é muito provável que não tenha sido o próprio apóstolo João que escreveu. E é muito interessante o comentário de João Calvino, cara, João Calvino, você lê os comentários dele, é uma lição de humildade diante assim da palavra de Deus. Ele é muito sincero. E aí ele reconhece que tem um probleminha realmente nessa passagem aqui. E aí ele fala que ele não vai fazer uma assertiva sobre se o texto é ou não original. O cara é muito sincero assim, muito piedoso. E aí ele fala o seguinte, olha, eu sou inclinado a aceitar. E aí ele faz um breve comentário desse pedacinho aí e no final desse comentário ele fala o seguinte, como algumas pessoas não aceitam esse texto, então eu vou continuar com o texto de primeiro João. E aí ele tipo assim, ele dispensa assim de uma elegância maravilhosa. E todos os comentaristas que eu pesquisei, e é povo crente, povo ortodoxo, não é coisa de teólogo liberal, de descrente não, todos os comentaristas mencionam isso a respeito desse trecho. Ele contém uma verdade, mas é muito provável que não tenha sido o próprio João que escreveu. Então, esse trechinho aí ele é muito famoso. ok, então vamos fechar esse colchete aqui que a gente abriu e vamos para o probleminha da interpretação. O que que João quer dizer com água e sangue testemunho sobre Jesus? E aí existem basicamente três possibilidades. Pelo estudo, eu fui convencido de uma delas, mas eu vou mencionar as outras duas porque você pode ouvir em outros lugares, você pode ler em outros lugares, então já fique sabendo que são interpretações possíveis, sim. Então, alguns entendem que água e sangue aí que João fala, este é aquele que veio por meio de água e sangue, não somente com água, olha a ressalva que ele faz, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Então, alguns entendem que água e sangue aí referem-se ao batismo e à santa ceia. Por quê? Porque os sacramentos apontam para Jesus. Os sacramentos, então, nesse sentido, testemunham acerca de Cristo. E é verdade, é uma interpretação possível. Só que, pelo que a gente vem trabalhando na carta, João pretende o quê? Defender a encarnação histórica de Jesus. Então, assim, uma teologia sacramental aqui, uma fala a respeito da liturgia da igreja, parece que não encaixa muito bem com o escopo geral da carta. Uma segunda visão, uma segunda possibilidade, aponta lá para João capítulo 19, verso 34, para alguém ler lá, bem alto, o que está lá? João capítulo 19, verso 34, o evangelho, João 19, 34. Quem achou, pode ler bem alto. mais um dos soldados e abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Beleza. Então, a segunda visão aponta para esse texto aí. Jesus está morto na cruz, o soldado vai lá, perfura o lado dele e o que é que sai? Sangue e água. Então, o fato de ter saído sangue e água mostra que Jesus tinha um corpo. Também há uma interpretação possível. Só que é interessante, João faz uma ressalva aí no nosso texto, dizendo que Jesus veio não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Então, parece que os falsos mestres, os gnósticos, estavam enfatizando que Jesus veio somente com água. Para João colocar essa ressalva aí. E aí, a água, então, simboliza alguma coisa a respeito de Jesus. E aí, João corrige. Jesus veio com a água e com o sangue. Então, o sangue representa outra coisa a respeito de Jesus. Além disso, João diz que água e sangue não podem ser separados. Os dois são testemunhos a respeito de Jesus. Então, com essas informações aí, os estudiosos apresentam uma terceira maneira de se entender esse texto. Eu falei que era um texto difícil. E aí, eles falam o seguinte, que a água representa o quê? O batismo de Jesus no Rio Jordão. O início do ministério de Jesus. O momento em que ele se identifica com pecadores, o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai dos céus diz que ele é seu filho amado. E o sangue representa o quê? Então, a morte de Jesus na cruz. O fim do ministério terreno de Jesus, de carregar os pecados do seu povo. O momento em que Jesus recebe a ira de Deus no lugar dos pecadores, derrama seu sangue e diz que está consumado. Então, morre. Então, Jesus se identificou com o seu povo quando foi batizado e os redimiu quando morreu na cruz. Então, água e sangue, para o cristão, são símbolos redentivos, símbolos de redenção. E essa é uma interpretação interessante, por quê? Porque existem relatos de uma versão do gnosticismo, lá do primeiro século, promulgado por um sujeito chamado Serinto. E o Serinto dizia que Jesus era o ser humano comum. Normal que foi concebido normalmente de José e Maria. Só que no seu batismo, Jesus, o ser humano, recebeu o Cristo. Como se Jesus e a segunda pessoa da trindade fossem seres diferentes. Ou seja, Deus não se encarnou. E aí, foi por causa do Espírito de Cristo que veio sobre Jesus que Jesus pôde fazer o ministério dele e tudo e tal. Só que antes da crucificação, o Serinto ensinava o Cristo abandonou Jesus. Saiu de Jesus. E aí, quem morreu? Não foi Deus homem. Foi só o homem. Certo? Então, quem morreu lá foi só o ser humano Jesus. Deus não havia se encarnado. E aí, como que João refuta essa ideia errada? E também nos dá provas da encarnação do Filho de Deus. Ora, água e sangue são testemunhas a respeito de Jesus. Se você chama a água, se você chama o batismo de Jesus como testemunha, o que o batismo de Jesus vai dizer? O que o batismo de Jesus significa? Que Jesus, o Filho de Deus encarnado, salvou ou começou sua obra, iniciou sua obra de salvar os pecadores. É isso que o batismo de Jesus significa. Ele iniciou sua obra de salvar os pecadores. o Filho de Deus. Beleza. Se você chama o sangue para testemunhar a morte de Jesus, o que ela vai falar? O que a morte de Jesus significa? Que Jesus, o Filho de Deus encarnado, completou a sua obra de salvar os pecadores. Estão entendendo? O cristão, então, ele pode ter segurança da salvação por quê? Porque a água e o sangue são eventos históricos e trazem o mesmo testemunho acerca de Jesus. O Filho de Deus se encarnou para salvar pecadores. Estão entendendo? água e sangue são fatos históricos. E aí, João adiciona uma terceira testemunha. Quem é? O próprio Espírito Santo. Lembra que Jesus diz lá em João 15, 26, que quando ele enviasse da parte do Pai o Espírito da verdade, que está escrito aí, o Espírito é verdade, quando Jesus mandasse da parte do Pai o Espírito da verdade, o que o Espírito faria? Qual o papel do Espírito Santo? O Espírito daria testemunho acerca de Jesus. E aí, o Espírito Santo diz internamente ao cristão que Jesus, o Filho de Deus, se encarnou para salvar os pecadores. Então, nós temos duas testemunhas objetivas externas a nós, a água e o sangue, dois fatos que atestam a nossa salvação. E nós temos uma testemunha interna que atesta que nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Aí, por isso que João fala que as três testemunhas dizem a mesma coisa, o Filho de Deus se encarnou para salvar pecadores. Por isso, é a conclusão que a gente faz no texto, por isso, você, cristão, você pode ter certeza que foi salvo. A salvação é um fato, ok? você tem testemunhos confiáveis disso. Por que que é confiável? Aí, nos versos 9 a 12, João vai falar a respeito das consequências de se aceitar ou rejeitar esse testemunho. Vamos ler aí versos 9 a 12, todo mundo junto, vamos lá. 1 João 5, 9 a 12, 1, 2, 3. E admitindo-nos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Beleza, então João, no verso 9, ele começa dizendo que essas testemunhos são confiáveis e tem a garantia de ser verdade porque são testemunhos do próprio Deus acerca de Jesus. É a autoridade de Deus que está por trás dessas testemunhas, do testemunho da água, do sangue, do batismo, da morte de Jesus e do Espírito Santo. São modos do próprio Deus dar testemunho acerca do seu Filho. E aí ele faz uma comparação entre o testemunho humano e o testemunho divino. Ele usa um argumento do menor para o maior. Se nós aceitamos o testemunho de homens, o testemunho de Deus é muito mais confiável, o testemunho de Deus é maior. Portanto, o testemunho de Deus acerca de Jesus deve ser recebido. Deve ser recebido. A consequência disso é o quê? Que quem crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Qual o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. É o verso 11. Então, de novo, a água, o sangue e o Espírito confirmam o mesmo fato. O Filho de Deus se encarnou para salvar pecadores. E isso é garantido pelo próprio Deus. Quem crê nessas testemunhas tem a vida eterna. Tem a vida eterna. quem nega o que essas testemunhas dizem, quem nega que Jesus é o Filho de Deus encarnado que salvou seu povo dos pecados como os gnósticos estavam fazendo, está dizendo que Deus é mentiroso. O João fala aí. Está dizendo que Deus é mentiroso. É rebeldia contra Deus. Ou seja, gente, incredulidade não é uma falha pequena. Não é um infortúnio. Puxa vida, fulano é tão gente boa. Só falta crer. Gente, se falta crer em Jesus, falta tudo. João está mostrando aqui que não tem como, é impossível separar a vida, o ministério e a morte de Jesus da sua obra redentora. Porque o batismo e a morte de Jesus têm exatamente esse significado. Jesus veio para salvar. Por isso, reconhecer que Jesus realmente existiu, que ele foi um mestre, que pregou o amor, fraternidade, solidariedade, enfim, mas negar que ele morreu e ressuscitou no lugar dos pecadores é pecado contra Deus. Descrença não é algo neutro. Não crer em Jesus é rebelião contra Deus, é chamá-lo de mentiroso. Entendeu? Em resumo, então, o que João está falando aqui? João está estabelecendo firmemente a realidade histórica da encarnação, vida e obra de Cristo. Negar isso é negar a salvação e chamar Deus de mentiroso. E aí ele prova isso como? Ele prova essa realidade histórica dizendo que o batismo simbolizado ali pela água, a morte simbolizada pelo sangue e o espírito dando convicção interna ao cristão testemunham acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E elas provam que Jesus é o filho de Deus encarnado e também informam que ele veio para quê? Para quem Jesus veio? Para salvar, para dar a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Não veio para dar ensinamento moral de como a gente deve viver aqui bonzinho. Não! Jesus veio salvar pecadores. Certo? A salvação aconteceu na história. A redenção ocorreu no tempo e espaço. Aconteceu, é fato. Então, vamos para algumas aplicações. Deu para entender, gente, o que eu falei? Deu? Ok. Muito bem. Primeiro, se a redenção ocorreu no tempo e espaço, como o João mostra aqui, por que a gente tem vergonha de testemunhar acerca dessa salvação? Por quê? Será que realmente a gente crê que Deus se encarnou? Ele andou entre nós? Ele morreu? Ele ressuscitou para nos salvar? Será que realmente a gente crê nisso? eu tenho uma dificuldade muito grande como pai de mostrar para os meus filhos que a história da Bíblia é... de fazer com que eles entendam que a história da Bíblia é verdade. Eu tenho receio de eles confundirem os contos de fada que a gente conta, né? De eles confundirem que a história de Jesus é conto de fada. E todo dia, gente, é uma luta no meu coração. Deus, faz esses meninos crerem. Será que realmente a gente crê nisso? Ou será que isso se tornou, assim, uma história distante? Que não tem impacto ali na sua vida? Que serve, talvez, para dar, assim, um norte moral, um caminho ético para você seguir? Ou então, para satisfazer o seu intelecto? Será que a gente não é gnóstico moderno? A nossa fé, irmãos, está enraizada na história. João faz um esforço tremendo aqui para provar isso. Eu falei aqui de manuscrito, de colchete, mostrei números para você. Gente, isso aqui é testemunhado. Isso aqui aconteceu. a gente não precisa temer, a gente não precisa ter vergonha. Se isso está acontecendo com você, você precisa intensificar sua vida emocional. Você precisa ter segurança do que você crê. Use os testes que João dá aí na carta, que a gente está vendo. se você realmente crê em Jesus, você vai mergulhar nesse livro aqui, você vai mergulhar na Bíblia, você vai estudar as doutrinas fundamentais da fé, você vai viver uma vida de santidade, você vai buscar ter relacionamento com os irmãos na comunidade da fé. e o Espírito Santo trabalha nessas coisas e nos dá tanto convicção da nossa salvação quanto intrepidez no anúncio do Evangelho. Segundo, ainda relacionado com o nosso testemunho aceito de Cristo, a forma como João argumenta aqui nos leva a pensar sobre o modo como devemos testemunhar, evangelizar. O evangelismo ele não deve focar na minha vida, o que eu era antes de me converter, o que eu sou agora depois de me converter. O nosso testemunho deve apontar para o que Deus fez na história em Jesus. Esse é o foco principal. Assim como a água, o sangue e o Espírito falam de Jesus, a gente tem que falar de Jesus. a minha vida, a minha conversão serve de ilustração dessa grande história do Evangelho, do que Jesus fez. E onde eu aprendo sobre o que Jesus fez e quem ele é? Na Bíblia, na Palavra de Deus, que é viva, eficaz, inspirada, infalível, inerrante. Então, você tem que ler a Bíblia com a pessoa, discipulado, sentar com o sujeito, orar, vamos ler, combina com ele de ler tal texto, depois discute, tudo e tal. Gente, Palavra de Deus transforma. Terceiro, o propósito de João aqui na carta é qual? É dar segurança da nossa salvação. Você tem dúvida se é salvo ou não? Isso acontece na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada. Você tem dúvida se é salvo ou não? Aí, geralmente, o que a gente faz? A gente olha para si mesmo. Então, assim, não olhe para si mesmo. Se você tem dúvidas, não olhe para os seus pecados. Olhe para Jesus, porque a água, o sangue e o Espírito testemunham de que o Filho de Deus se encarnou, carregou os seus pecados, morreu no seu lugar. e ressuscitou. Ele veio trazer salvação. E se você crer nesse testemunho, você é salvo. Você não vai ter a vida eterna. Você tem a vida eterna. Você tem Jesus Cristo. Então, não olhe para si mesmo. Olhe para Jesus. Aconteceu, irmãos. Jesus te salvou. Amém? Vamos lá. Pai Santo, nós te louvamos pela Tua Palavra inspirada, inerrante, infalível. Te louvamos, Deus, por essa porçãozinha da Tua Palavra. Pai, que de fato possamos crer nas verdades reveladas pela Tua Palavra. Crê que, de fato, o Senhor em Jesus Cristo rasgou os céus, Deus. Se despiu da glória, nasceu como nenenzinho, independente de tudo, que viveu, carregou os nossos pecados, morreu na cruz, morte horrenda, sofrida, mas ressuscitou. Ele é o nosso vencedor, Deus. E como a Mariana pregou semana passada, semana retrasada, nós vencemos com Ele. Glória a Deus, Deus, por conta dessa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.